Olá, Brasil! Estou aqui com a pele pronta, cílios colocados, mas falta um pequeno detalhe, ou melhor, o maior detalhe da maquiagem pra mim, que é o quê? Iluminador. E hoje eu vim mostrar pra vocês o iluminador. Um iluminador que ganhou o meu coração, que vai ganhar o seu, que vai tomar ele de assalto. Estão preparadas? Senta aí que eu vou começar a mostrar. Eu estou falando do iluminador da Bendita Make. Esse iluminador chama Pó de Rica. Ó, vamos logo ao que interessa, né? Eu vou abrir, só que ele é solto, então ele faz uma cagadinha. Tá vendo? Ele é solto. Não tem como eu mostrar, tipo, muito a embalagem, porque senão vai cair tudo em cima de mim. E não é o que queremos, né? Pelo menos não nas roupas. Vem muito produto aqui dentro, e a tampa sempre fica recheada de iluminador. Eu vou passar aqui no meu dedo pra vocês terem uma noção do que que eu tô falando. Olha isso. Vou pegar aqui o que sobrou da tampa, passar no pincel, dar uma batidinha, e vou vir passar aqui o iluminador. Atenção. Você quer glow, arroba? Quer? Passar mais. Meu Deus. Passar mais porque eu sou exagerada, né? Porque literalmente não precisa. Meu Deus, amado. Gente. Fico até emocionada. Agora o outro lado. Eu tô pegando só da tampa, tá? Eu não tô pegando produto na embalagem. Meu Pai Amado. Passar mais, né? Do outro lado eu passei mais. Tá pouco. Pouco iluminado, né? Pouco. Agora vamos lá. Na erizinho. Meu Pai Amado. Boquinha. E um pouquinho na testa. Gente. Para, né? Para. Ele é o tipo de iluminador que depois eu venho com o Duo Fiber pra dar uma esfumada. Porque o negócio aqui, ó. É potente. Enfim. Procurem aí o Instagram Bendita Make. Pra vocês comprarem o pó de rica de vocês. Porque o negócio é top. Quem gosta de brilhar com certeza vai se apaixonar pelo Bendita Make. E não é publicidade, não é nada. Eu tô compartilhando com vocês porque dica boa tem que ser compartilhada. E isso aqui, se não é uma dica boa, eu não sei o que que é. Brasil, essa foi a dica de hoje que eu resolvi dar pra vocês. Esse iluminador aqui da Bendita Make. Pra quem gosta de brilho real. Você vê que ele tem umas partículazinhas de brilho. Não sei se tá dando pra ver aí. Mas eu acho ele maravilhoso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like aqui. Não esquece de se inscrever no canal, por favor, que me ajuda muito. Me sigam no Instagram, arroba analu com dois ns ponto make up. E é isso, até o próximo vídeo. Beijo. Beijos de luz. Beijos de pó de rica.